Boca Rosa se posiciona contra as mulheres, vira inimiga de Pyong e apoia Addison. A atitude da influenciadora digital Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, dentro do confinamento do BBB 20, tem desagradado bastante os internautas aqui fora e feito com que a influência de maquiagem perca milhares e milhares de seguidores, ou seja, milhares e milhares de reais para sair do bolso dela. A rainha do público aconteceu principalmente após a confinada do reality da Globo detonar o hipnólogo Pyong, sair em defesa de Addison e se posicionar contra as mulheres e chegar a debochar do feminismo, tá certo? Porque é o seguinte, pessoal, o fato de uma pessoa não apoiar o feminismo, ok, mas desrespeitar, aí já passa do limite. Então, por isso que ela vem perdendo milhares e milhares de seguidores. Em recente interação com o líder da semana, Guilherme, Boca Rosa detonou a postura de Pyong dentro do BBB 20 e afirmou que até simpatiza com o Pyong, mas que gosta da gente que passa por problemas e sente, tá? Os internautas se revoltaram com a fala da influência. Para Boca Rosa, ela prefere que o coreano saia do jogo e ainda demonstrou simpatia por Addison, que é justamente um dos mais criticados pelo público e fã do BBB 20. Além de perder seguidores no Instagram, Boca Rosa também está sendo alvo das campanhas em prol de sua eliminação no reality. Anônimos e famosos, pessoal, em plataformas como o Twitter, pedem o seu cancelamento em saída do jogo lá no próximo paredão que ela disputar. E aí, qual a sua posição, sua opinião no jogo? Deixem aí na aba dos comentários o que é que vocês acham disso tudo. Não esqueça do seu like que é muito importante e eu aguardo vocês na próxima notícia.